então rapaziada a gente ta aqui com um endoban diferente só que ele eu não sei de onde ele é a gente dos outros ai eu consegui vencer aqui rapaziada consegui rapaziada então pessoal vamos pra outra fase agora essa daqui só com um endoban eu venço rapaziada só com um endoban eu venço rapaziada só com um eu venço agora esse eu vou vencer pra valer rapaziada rapaziada eu venço na hora rapaziada rapaziada rapaziada